Deus chamou a Abraão Deus chamou a Abraão Deus chamou a Abraão Lá no campo entre as ovelhas Os seus irmãos foi desprezado Sim, por todos humilhado Mas Samuel vem vindo aí Deus é assim Quando ele fala, ele ordena, é demais É capaz, sim, de fazer Ele pega o homem que não é mais lembrado Vai sair do anonimato e enche ele de poder De Davi, rei de Israel De Moisés, libertador Samuel, a voz de Deus De José, governador E hoje de você Deus fará Um grande vencedor Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo, não se desespere Passa a terra, passa o céu e seca o mar A promessa dele se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome posse da vitória A promessa dele não falhará A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus A promessa é do povo de Deus Deus é assim Quando ele fala, ele ordena É demais, é capaz Sim, de fazer Ele pega o homem que não é mais lembrar Vai sair do anonimato E enche ele de poder De Davi, rei de Israel De Moisés, libertador Samuel, a voz de Deus De José, governador E hoje de você Deus fará Grande vencedor Se você tem promessas do Senhor Vai dormir tranquilo, não se desespere Passa a terra, passa o céu e seca o mar A promessa dele se cumprirá Não pense que o Senhor te esqueceu Deus jamais esquece de um filho seu Acredite, tome posse da vitória A promessa é pra mim A promessa é pra mim A promessa é pra ti A promessa é do povo de Deus 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 A promessa é do povo de Deus